Fala pessoal, tudo certo? Naço, André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal, mais um vlog aqui de notícias para vocês e nesse aqui quero comentar com vocês as últimas notícias que saíram a respeito de Final Fantasy 16, que até então não temos uma data específica, uma data cravada oficial de quando vai sair este lançamento da Square Enix, mas se suspeita, acho que já saiu alguma notinha aí, um rumor ou algo assim, que vai sair na primavera de 2023. Ah, sim, vocês estão vendo aqui um trailer da PlayStation e porque a galera está dizendo que vai ser nisso aí entre junho e setembro de 2023, porque a Sony lançou um trailer dos jogos que logo estarão aí saindo para o PlayStation 5, lembrando que Final Fantasy 16 vai ser um exclusivo de PlayStation 5, pelo menos nos primeiros meses de lançamento aí, e com essa exclusividade eles lançaram esse trailer para mostrar os jogos que estarão saindo para o PlayStation 5, entre eles aí o NBA, também o God of War, Ragnarok, que está vindo aí, o FIFA 23 e também eles trouxeram aí o The Last of Us, o Remaster, o Remake, sei lá como vocês preferirem dizer, chamar, e também o Final Fantasy 16. Então se especulou que esse jogo, né, estaria aí previsto então, já que saiu nesse trailer aí, no lançamento em 2023, nessa janela aí, eu não sei se é inverno ou é primavera, nos Estados Unidos, que corresponde ao mês de junho a setembro, respectivamente, né, do ano de 2023. Então essas são as notícias sobre o lançamento de Final Fantasy 16. Outra notícia veiculada aí sobre o jogo, Final Fantasy 16, é sobre a duração do game, e o que se diz é que o jogo terá aí 40 horas de jogatina, e para platinar, né, para fazer os 100% do jogo, será entre 60 a 70 horas, cara. Então é um jogo bastante longo, é um RPG de ação, né, o que a galera aí tá dizendo é um RPG de ação, mas que também terá os seus momentos lá de estratégia, assim como foi em Final Fantasy 15. Lembrando, tá, lembrando, aqui no canal eu trouxe uma série completinha, se você não conhecia o canal, dá uma olhada aí, tem muita coisa interessante aqui no nosso canal, entre eles, a série completinha de Final Fantasy 15, que jogão, que maravilha de jogo, cada boss, né, cada local estratégico tem um boss lá, muito cabuloso, eu arreguei para muitos, tá, e esse não vai ser diferente, esse Final Fantasy 16 promete muita aventura, muita exploração, e também promete aí muitos bosses, muitos boss fight épicos, tá. Uma outra informação aqui, terminando as informações sobre Final Fantasy 16, é quanto ao estágio, o andamento, né, do jogo, quanto o jogo está pronto, e o que se diz aí na mídia especializada, é que 95% do jogo está pronto, então a especulação é que logo, logo, eu acho que no The Game Awards, eles estarão aí trazendo uma nova gameplay e também um anúncio, por que não, de quando o jogo vai ser lançado, então você aí que está esperando um Final Fantasy maravilhoso, já já a gente vai ter aí a data de lançamento revelado, quem sabe aí no final do ano, ou antes, não sei, né, a gente não sabe, sempre está vazando tudo, tudo aí no mundo dos games, talvez também venha a vazar a data de lançamento do Final Fantasy 16. E aí eu pergunto para você, você jogou Final Fantasy 15? Ao que parece, o Final Fantasy 16 vai ser bem semelhante, né, no que diz respeito às batalhas em tempo real, o que eu gosto demais, porque eu não sou muito fã de batalhas por turnos, né, não me reprima por isso, né, não me condene, sou do tempo mesmo de apertar o botão hack and slash, gosto demais, e também dos Souls-like, né, batalha em tempo real é comigo, então, batalha por turno, estou fora. Mas se você jogou aí o Final Fantasy 15, né, assim como eu e gostou, também poderá, certamente, gostar de Final Fantasy 16. Tá chegando o momento, né, lembrando que a gente vai ter uma série completinha aqui de God of War, tá chegando aí, tá chegando, galera, acho que falta menos de dois dias agora, e eu vou trazer uma série completinha aqui de God of War Ragnarok também, então, se você não é inscrito no canal, se inscreve para ter mais informações também sobre Final Fantasy 16, outros games que virão aí também, Callisto Protocol, também tá vindo aí muita coisa interessante, muita coisa boa, e eu vou trazer mais à frente uma lista dos jogos que sairão, que eu tô muito de olho daqui para o final do ano e ano que vem, que vai ser uma loucura, né, um jogo massa atrás do outro, então fica ligado aqui no nosso canal, no nosso cantinho, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado, informações sobre Final Fantasy 16, que eu tô de olho aí, já faz um bom tempo, muita gente tá de olho também, então se você gostou desse conteúdo, gostou desse vídeo, aperta aí o like, compartilha nas redes sociais se tiver, deixa o comentário, não se esquece de se inscrever no canal, acionar o sininho se quiser e puder, seja membro desse canal, também eu sempre deixo aqui o QR Code para o nosso Pix aqui, então se você quiser e puder ajudar também o canal, eu vou agradecer por demais, ok? Então continua sempre comigo aqui, fico muito feliz de ter você assistindo nossos vídeos e também comentando, eu leio e respondo todos os comentários, tá bom? Então até um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí